O Santos conquistou sua primeira vitória na temporada 2022 ao bater o Corinthians de virada, por 2 a 1, na Neuquímica Arena. Com o resultado, o Peixe chega aos 4 pontos e divide a liderança do grupo D com o Santo André, Ponte Preta e RB Bragantino. Para superar o rival, Carilli contou com a presença de dois jogadores super importantes do elenco. O primeiro deles foi o atacante Marcos Leonardo. Decisivo na reta final do Brasileirão, que fez com que o Santos permanecesse na elite da competição através de seus gols decisivos contra Fortaleza e Flamengo. O menino da vila, que recentemente renovou o contrato até 2026, foi o responsável por fazer os dois tentos que fizeram o Alvinegro não só vencer a partida, mas também quebrar um jejum de 6 anos sem vencer o rival na Neuquímica Arena. Se dentro de campo Marcos Leonardo resolveu para o Santos, nos bastidores, João Paulo foi determinante para que a equipe de Carilli buscasse os 3 pontos na Neuquímica Arena. O discurso do arqueiro foi muito forte. Durante o pronunciamento, o goleiro falou da importância do Delo e que para jogar no time praiano é preciso que todos os jogadores tenham coragem. Entrar dentro de campo e ter coragem. Se tiver que errar, erra lá na frente. Atrás, chega de errar. Se tiver que pedalar, dá a caneta, letra, faz. Sem medo. Tem que ter coragem. Para jogar no Santos precisa ter coragem, disse o goleiro João Paulo ao Santos TV. O Santos volta a campo no próximo domingo, 6, às 16 horas, para encarar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E aí O Santos volta a campo no próximo domingo, 6, às 16 horas, para encarar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Santos volta a campo no próximo domingo, 6, às 16 horas, para encarar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.